Ó querida Florianópolis, em seu colo recebi minha missão de vida e me tornei a lei de Maria. Em ti nasceu a música de rezo. Hoje, 23 de março, é o dia do teu aniversário. Este é um singelo presente que te dedico. Parabéns, Floripa, capital do rezo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, rezadores, agora e na hora de nossa redenção. Amém. Jesus, Maria e José. Tô rezando, tô chegando, pra cuidar bem de você. Tô rezando, tô chegando, pra cuidar bem de você. Vai cantando, vai bailando, põe a sua roupa nova. Que mamãe está chegando no conforto das seis horas. Vai cantando, vai bailando, põe a sua roupa nova. Que mamãe está chegando no conforto das seis horas. Tô rezando, tô cantando e você vai compreender. Tô rezando, tô cantando e você vai compreender. Raio branco das estrelas, a flor da ponta da flecha No azul do firmamento, sobre o verde da floresta Raio branco das estrelas, a flor da ponta da flecha No azul do firmamento, sobre o verde da floresta Echuê na estrada Echuê, echuá Mamãe Oxum, na queda d'água Dança nas pedras, desce pro mar Tô rezando, tô cantando Brilho dentro de você Brilho dentro de você Tô rezando, tô cantando Brilho dentro de você Vivo em tudo, estou na terra Até na bala perdida Rezo azul do fim da guerra Porque sou a mãe da vida Vivo em tudo, estou na terra Até na bala perdida Rezo azul do fim da guerra Rezo azul do fim da guerra Porque sou a mãe da vida São seis horas, são seis horas Canto para o sol nascer São seis horas, são seis horas Canto para o sol nascer Me derramo sobre as águas Abençoa Abençoa o dom da vida Porque sou a mãe de tudo Eu sou sua mãe querida Echuê na estrada Echuê, echuá Mamãe Oxum na queda da água Dança nas pedras, desce pro mar Echuê na estrada Amanhecer na estrada Amanhecer no lar Echuê, echuá Mamãe Oxum na queda da água Dança nas pedras, desce pro mar Echuê na estrada Echuê, echuá Mamãe Oxum no ar Mamãe Oxum na queda da água Echuê na estrada Dança nas pedras, desce pro mar Amanhecer na estrada Amanhecer no lar Mamãe Oxum, na queda d'água Dança nas pedras, desce pro mar O doiá, vem chegando pelo mar A falange de manjar Pisou na areia O doiá, vem chegando pelo mar A falange de manjar Pisou na areia Salve as sereias do mar Salve as palmas dos marinheiros Balançando a saia das ondas Derramando as águas no terreiro Salve as sereias do mar Salve as palmas dos marinheiros Balançando a saia das ondas Derramando as águas no terreiro O doiá O doiá Vem chegando pelo mar A falange de manjar Pisou na areia O doiá O doiá Vem chegando pelo mar A falange de manjar A falange de manjar Pisou na areia O doiá Coração faz tum-tum Tum-tum Tutumbaê Beira mar Rei Ogum Rei Ogum Vem saudando a nação do poder Coração faz tum-tum Tutumbaê Beira mar Rei Ogum Rei Ogum Vem saudando a nação do poder Beira Mar Vem chegando pelo mar Até longe de Manjá Pisou na areia Vem chegando pelo mar A falange de Manjá Pisou na areia Salva as sereias do mar Salva as palmas dos marinheiros Balançando a saia das ondas Derramando as águas do terreiro Salva as sereias do mar Salva as palmas dos marinheiros Balançando a saia das ondas Derramando as águas do terreiro Odoiar Odoiar Vem chegando pelo mar A falange de Manjá Pisou na areia Odoiar Vem chegando pelo mar Vem chegando pelo mar A falange de Manjá Pisou na areia Coração faz tum 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 baê Berama Heiogum Heiogum Vem saudando a nação do poder Coração faz tum 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 baê Berama Heiogum Heiogum Vem saudando a nação do poder Berama Tum 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 Amém. Vem ver, vem cá, vem cá, venha ver lupo na mão. Vem ver, vem cá, vem cá, venha ver lupo na mão. Brilhando no céu sobre o mar, a estrela de Dona Esperança. Brilhando no céu sobre o mar, a estrela de Dona Esperança. O céu, o mar, a terra, o sol e a lua abriu. O céu, o mar, a terra, o sol e a lua abriu. Conhecem o santo poder dos raios de lupo na mão. Conhecem o grande poder dos raios de lupo na mão. Corre, 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 vem cá. Flores, 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 flores de mar. Corre, 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 vem cá. Amém. Flores, 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 flores. Dei mar, dei mar. Vem ver, vem cá, vem cá, venha ver lupo na mão. Vem ver, vem cá, vem cá Vem a vê-lo na mão Brilhando no céu sobre o mar A estrela de Dona Esperança Brilhando no céu sobre o mar A estrela de Dona Esperança O céu, o mar, a terra, o sol e a lua abram O céu, o mar, a terra, o sol e a lua abram Conhecem o santo poder Dos raios de lupo na mão Conhecem o grande poder Dos raios de lupo na mão Corre, 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 corre Vem cá Flores, 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 flores Deimar, deimar Corre, 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 corre Vem cá Flores, 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 flores Flores, flores Deimar Deimar Flores, 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 flores Estou aqui Pra cantar esse amor Pra rezar essa luz Pra regar essas flores Do meu mestre Jesus Pátia mama me chamou Pra cantar Pátia mama me chamou Pátia mama me chamou Eu vim Terra zen, 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 zen Terra zen, zen, zen Terra zen, zen Estou aqui Pra cantar a mensagem Pra rezar essa luz Pra pintar nesse quadro Uma estrela azul Eu nos braços do rio grande Terra zen Pátia mama me chamando Eu vi a mão Cinco dedos d'água Cinco raios Vida vem Cinco flechas rumo ao coração Eu no céu Eu na terra Eu no sol Eu no mar Eu no vento Eu na lua Eu no coro De manjar Eu em branco Eu em rosa Eu em verde Eu em azul Eu no canto Eu no rezo Eu nas asas Eu nas asas Do vento sul Eu nos braços do rio grande Constante terras, zen Música mmm mientras McMahon me chamando Eu em verdade Cis this one Asas Cinco raios, vida vem Cinco flechas rumo ao coração Eu no céu, eu na terra Eu no sol, eu no mar Eu no vento, eu na lua Eu no colo de manjar Eu em branco, eu em rosa Eu em verde, eu azul Eu no canto, eu no rezo Eu nas asas do vento sul Ei, ah, ah, ah Ei, ah, ah Ei, ah, ei, ah, ei, ah Ei, ah, ah, ah Ei, ah, ah, ah Ei, ah, ei, ah, ei, ah Me, 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 me Me, 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 me Vem sobre as ondas E como a mãe vem Ogumbeira-Mar Abençoando as sete linhas do poder Os sete raios de nosso Pai Oxalá Abençoando as sete linhas do poder Os sete raios de nosso Pai Oxalá São sete rosas coloridas As lindas flores do jardim da mãe Davi São sete rosas coloridas As lindas flores do jardim da mãe Davi As sete cores que estão no arco-íris A cor das flores que mamãe do mar curtir As sete cores que estão no arco-íris A cor das flores que mamãe do mar curtir Mãe e mãe já dançar na areia Com as sete luas de Ogum na maré cheio Mãe e mãe já dançar na areia Com as sete luas de Ogum na maré cheio Abençoando os sete raios de Emanjá As sete linhas do poder de Oxalá Abençoando os sete raios de Emanjá As sete linhas do poder de Oxalá Abençoando os sete raios de Emanjá Abençoando os sete raios de Emanjá Quebra pedra, quebra pedra Quero ver pedra quebrar Quebra pedra, quebra pedra Quero ver pedra quebrar Chão azul do firmamento Chão as ondinhas do mar Pra limpar o pensamento E pôr tudo em seu lugar O poder de mãe rainha Quebra o que tem que quebrar Quebra pedra, quebra pedra Quebra nas ondas do mar Quebra pedra, quebra pedra Quebra nas ondas do mar Santa pedra vira areia Vira terra pra plantar Salve o berço da semente Salve o colo de Emanjá Onde a vida inocente Dorme para germinar Quebra pedra, quebra pedra Reza quem é de rezar Quebra pedra, quebra pedra Reza quem é de rezar Reza o azul do firmamento Reza as ondinhas do mar O sagrado sacramento Os golfinhos de Emanjá O sorriso de Jesus Reza o balanço do mar Quebra pedra, quebra pedra Quero ver pedra quebrar Quebra pedra, quebra pedra Quero ver pedra quebrar Chama azul do firmamento Chama as ondinhas do mar Pra limpar o pensamento E pôr tudo em seu lugar O poder de mãe rainha Quebra o que tem que quebrar Quebra pedra, quebra pedra Quebra nas ondas do mar Quebra pedra, quebra pedra Quebra nas ondas do mar Santa pedra vira areia Vira terra pra plantar Salve o berço da semente Salve o colo de Emanjá Onde a vida inocente Dorme para germinar Quebra pedra, quebra pedra Reza quem é de rezar Quebra pedra, quebra pedra Reza quem é de rezar Reza o azul do firmamento Reza as ondinhas do mar O sagrado sacramento Os golfinhos de Emanjá O sorriso de Jesus Reza o balanço do mar Quebra pedra, quebra pedra Quero ver pedra quebrar Quebra pedra, quebra pedra Quebra pedra, quebra pedra Quebra nas ondas do mar Quebra pedra, quebra pedra Quebra nas ondas do mar Quebra pedra, quebra pedra Reza quem é de rezar Quebra pedra, quebra pedra, reza quem é de rezar Quem canta na beira do mar é sereia Sereia também canta no rio Sereia na beira do mar, sereia de manha e manchá Sereia de mamãe Oxum, quem te viu Sereia na beira do mar, sereia de manha e manchá Sereia de mamãe Oxum, quem te viu Quem canta na beira do mar é sereia Sereia também canta no rio Sereia na beira do mar, sereia de manha e manchá Sereia de mamãe Oxum, quem te viu Sereia na beira do mar, sereia de manha e manchá Sereia de mamãe Oxum, quem te viu Sereia na beira do mar, sereia de manha e manchá Sereia na beira do mar, sereia de manha e manchá Sereia na beira do mar, sereia de manha e manchá Sereia na beira do mar, sereia de manha e manchá Cigana de saia arrendada na praia, ô Cigana na beira do rio de colar Gira na dança das águas sagradas Unindo água doce e salgar Oxum e Manjá Gira na dança das águas sagradas Unindo água doce e salgar Oxum e Manjá Cigana de saia arrendada na praia, Cigana na beira do rio de colar Gira na dança das águas sagradas Unindo água doce e salgar Oxum e Manjá Gira na dança das águas sagradas Unindo água doce e salgar Oxum e Manjá Serenou na madrugada Serenou na lua cheia Serenou que já sorriu Serenou na lua cheia Serenou que já sorriu Serenou na madrugada 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 Beija-flor da lua cheia Beija-flor de Emanjá Rezador da mãe divina Beija-flor ventinja Eu ouço o canto e os tambores da aldeia E vejo tudo, tudo iluminar Vejo um clarão, uma explosão na lua cheia Dança na areia, mamãe e manjá Eu ouço o canto e os tambores da aldeia E vejo tudo, tudo iluminar Vejo um clarão, uma explosão na lua cheia Dança na areia, mamãe e manjá Sigo contente a rainha do mar E harmonizo meu coração Sinto bater no meu peito um tambor No mesmo ritmo desta canção Sinto bater no peito um tambor No mesmo ritmo desta canção Areia, 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 areia Que vem nas ondas pra ola do mar Areia, 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 areia As pedras finas do reino de Emanjá Areia, 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 areia Que vem nas ondas pra ola do mar Areia, 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 areia As pedras finas do reino de Emanjá Eu ouço o canto e os tambores da aldeia E vejo tudo, tudo iluminar Vejo um clarão, uma explosão na lua cheia Dança na areia, mamãe Emanjá Eu ouço o canto e os tambores da aldeia E vejo tudo, tudo iluminar Vejo um clarão, uma explosão na lua cheia Dança na areia, mamãe Emanjá Sigo contente a rainha do mar E harmonizo o meu coração Sinto bater no meu peito um tambor No mesmo ritmo desta canção Sinto bater no meu peito um tambor No mesmo ritmo desta canção Areia, 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 areia Que vem nas ondas pra ola do mar Areia, 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 areia As pedras finas do reino de Emanjá Areia, 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 areia Que vem nas ondas pra ola do mar Areia, 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 areia As pedras finas do reino de Emanjá Areia, 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 areia Que vem nas ondas pra ola do mar Areia, 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 areia As pedras finas do reino de Emanjá Areia, 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 areia Que vem nas ondas pra ola do mar Areia, 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 areia As pedras finas do reino de Emanjá Foi bem no meio do trabalho Que a força aconteceu Rezando as cumpras do rosário Meu Deus, que luz mamãe me deu Rezei maré, 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 maré No coração Rezei maré, 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 maré Com os meus irmãos Rezei maré, 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 maré No coração Rezei maré, 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 maré Com os meus irmãos Foi tanta água azul do mar Que lavou o santo dia Salve a vida de Manjá E com amor, Mamãe Maria Rezo maré, 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 maré Maré, maré no coração Rezo maré, 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 maré Com os meus irmãos Rezo maré, 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 maré Maré, maré, maré no coração Rezo maré, 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 maré Com os meus irmãos Foi tanta água azul do mar Que lavou o santo dia Salve a vida de Manjá E com amor, Mamãe Maria Rezo maré, 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 maré No coração Rezo maré, 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 maré Com os meus irmãos Rezo maré, 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 maré Maré, 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 maré Maré, 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 maré Com os meus irmãos Maré, maré, maré A verdade vem das águas Vem do reino de Manjá A verdade vem das águas Vem do reino de Manjá Canta só o passarinho Que mamãe mandou cantar Canta só o passarinho Que mamãe mandou cantar Vê o sol no firmamento Olha para a luz de Deus Vê o sol no firmamento Olha para a luz de Deus E eleva o pensamento A quem nunca te esqueceu E eleva o pensamento A quem nunca te esqueceu A quem anda esquecido É preciso perdoar A quem anda esquecido É preciso perdoar Tu te lembra da rainha E quem tu foste em outro lugar E quem tu foste em outro lugar O valor que Deus te deu Ninguém pode retirar O valor que Deus te deu É preciso perdoar O valor que Deus te deu É preciso perdoar Com amor aos esquecidos Com respeito à liderança Roga ao poder divino Que abenço que abenço Que abençoa a aliança Roga ao poder divino Que abençoa a aliança Que abençoa a aliança Que abençoa a aliança O valor que Deus te deu É preciso perdoar Que abençoa a aliança E a aliança Que abençoa a aliança E a aliança Que abençoa a aliança E a aliança Que abençoa a alguém Que abençoa a aliança O valor que Deus te deu Com a oração de São Francisco Eu recebo o dom de ouvir e alcançar Iê, 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 manjar Iê, 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 manjar Luz azul do mar profundo Mamãe, venha nos curar Luz azul do mar profundo Mamãe, venha iluminar Iê, 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 manjar Iê, 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 manjar Luz azul do mar profundo Mamãe, venha nos curar Luz azul do mar profundo Mamãe, venha iluminar Iê, 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 manjar Iê, 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 manjar Iê, 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 manjar Aldeia Pachamama Aldeia Pachamama Aldeia Aldeia Pachamama Aldeia Pachamama Aldeia Os Taitas do Oriente enviaram um presente Um remédio para liberar Os Taitas do Oriente enviaram um presente Um remédio para liberar A nossa aldeia Estamos todos hermanados Todos convocados a rezar 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 Estamos todos hermanados Todos convocados a rezar 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 Reza Pai Condor Reza Beija Flor Reza Águia e o Jaguar Reza Pai Condor Reza Beija Flor Reza Águia e o Jaguar Reza ão da Aldeia Caboclos do Tupum Guerreiros de Ogum Salve 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 São Miguel Caboclos do Tupum Guerreiros do Tupum Guerreiros de Ogum Salve 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 São Miguel A Pátria do Evangelho A Luz do Santo Império A Luz do Santo Império O Panteão dos Orixás A Pátria do Evangelho A Luz do Santo Império O Panteão dos Orixás É A Nossa Aldeia Aldeia Pachamama Aldeia Pachamama Aldeia Aldeia Pachamama Aldeia Pachamama Aldeia O sopro da jibóia, a chave da memória As águas da mãe do mar O sopro da jibóia, a chave da memória As águas da mãe do mar Que banha aldeia Salve as forças do astral, o gavião real Pio, pio, pra celebrar Salve as forças do astral, o gavião real Pio, pio, pra celebrar Toquem os tambores, ofereçam flores Chacoalhe o maracá Toquem os tambores, ofereçam flores Chacoalhe o maracá Festa na aldeia Quem voou? Quem voou Quem voou? Quem voou? Quem voou? Quem voou? Quem voou? Quem voou? Beija a flor santo da mata Bateu as asas e voou Foi na casa de Maria, brilha, brilha, beija-flor Beija-flor, santo das matas, bateu asas e voou Foi na casa de Maria, brilha, brilha, beija-flor Beija-flor, beija-flor Beija-flor que me levou Beija-flor, beija-flor Beija-flor que me levou Eu voei nas suas asas, eu voei com beija-flor Fui na casa de Maria, onde mora o resplendor Eu voei nas suas asas, eu voei com beija-flor Fui na casa de Maria, onde mora o resplendor Beija-flor, beija-flor Beija-flor, águia dourada Beija-flor, beija-flor Beija-flor, águia dourada Quero ver nova esperança voar sobre o tum E na aldeia sagrada vou cantar a estrela azul Estrela azul, estrela azul, estrela azul Que dançou na areia branca Que me ensinou a rezar Ilumina meu caminho, me ajuda a cantar Que dançou na areia branca Que me ensinou a rezar Ilumina meu caminho, me ajuda a cantar A cantar, a cantar Meu saiteia o anauá A cantar, a cantar Meu saiteia o anauá Salve a jibóia encantada Salve mamãe e manja Viva a casa de Maria E os segredos da munca Salve a jibóia encantada Salve mamãe e manja Viva a casa de Maria E os segredos da munca São essas forças verdadeiras Que vem chegando na corrente São essas forças verdadeiras Que vem chegando na corrente Chegou na terra, chegou no mar Vem da floresta, vem nos curar Chegou na terra, chegou no mar Vem da floresta, vem nos curar Ninguém demanda conto com E quem comanda é a luz fiel Ninguém demanda conto com E quem comanda é a luz fiel Raio na terra, brilha no céu O arcanjo azul, meu São Miguel Raio na terra, brilha no céu O arcanjo azul, meu São Miguel Ó minha flor, minha esperança Ó Virgem Mãe, Santa Maria Ó minha flor, minha esperança Ó Virgem Mãe, Santa Maria Vem clareando azul na sombra É o fim da noite, raio o dia Vem clareando azul na sombra É o fim da noite, raio o dia São essas forças verdadeiras Que vem chegando na corrente São essas forças verdadeiras Que vem chegando na corrente Chegou na terra, chegou no mar Vem da floresta, vem nos curar Chegou na terra, chegou no mar Vem da floresta, vem nos curar Ninguém demanda conto com E quem comanda é a luz fiel Ninguém demanda conto com E quem comanda é a luz fiel Raio na terra, brilha no céu O arcanjo azul, meu São Miguel Raiou na terra, brilha no céu O arcanjo azul, meu São Miguel Ó minha flor, minha esperança Ó Virgem Mãe, Santa Maria Ó minha flor, minha esperança Ó Virgem Mãe, Santa Maria Vem clareando azul na sombra É o fim da noite, raiou o dia Vem clareando azul na sombra É o fim da noite, raiou o dia Mamãe e mancha que iluminou meu pensamento Rainha flor do mar, que perfumou meu sentimento Rezo suas águas, réguas, flores do jardim Mamãe e irmã, já eu bem te vi Rezo suas águas, réguas, flores do jardim Mamãe e irmã, já eu bem te vi Eu rezo e agradeço suas flores no altar Recebo seus primores de joelhos, mãe do mar Mamãe e irmã, já que iluminou esse cruzeiro Rainha flor do mar, que perfumou meu sentimento Rezo suas águas, réguas, flores do jardim Mamãe e irmã, já eu bem te vi Rezo suas águas, réguas, flores do jardim Mamãe e irmã, já eu bem te vi Eu rezo e agradeço suas flores no altar Recebo seus primores de joelhos, mãe do mar Eu rezo e agradeço suas flores no altar Recebo seus primores de joelhos, mãe do mar Mamãe e irmã, já eu bem te vi Mamãe e irmã, já que iluminou meu pensamento Rainha flor do mar, que perfumou meu sentimento Rezo suas águas, réguas, flores do jardim Mamãe e irmã, já eu bem te vi Amém 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 Amém